Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E a pergunta do dia é, você quer ficar milionário em 5 anos? Existe um jeito, o lado positivo de dinheiro, de lidar com dinheiro, é que você está lidando com matemática. Então é sempre possível qualquer coisa. Se você quiser alcançar 1 milhão em 5 anos, é possível. Quer alcançar 1 milhão em 2 anos? É possível. Quer alcançar 1 milhão em 20 anos? É possível. Quer ser bilionário em 10 anos? É possível. Porém, é matemática. E quando eu falo que é matemática, é porque eu quero deixar claro que não é questão de mentalidade. Não é questão de coach. Porque se você mentalizar, o dinheiro vai... Não, não é. É matemática. Se você quer alcançar um patrimônio milionário, se você quer alcançar riqueza, uma independência financeira, é matemática. O lado positivo de ser matemática é que 1 mais 1 sempre vai ser 2 e 1 mais 1 nunca vai ser 3. Então, se você colocar isso e entender esse jogo, naturalmente você consegue alcançar aquilo que você quer ou procura. Quando a gente fala sobre investimentos, a gente fala aqui sobre ficar milionário em 5 anos, existem números que garantem que se você cumprir algo, você vai chegar nisso. Para você ter uma noção, se você quiser ficar milionário, ou seja, ter um montante de 1 milhão de reais, você precisa, em 5 anos, guardar 13.524 reais com 38 centavos todos os meses. Fazendo isso durante 5 anos, você tem 1 milhão ao final. Mas calma aí, eu vou te entregar alguns outros números e depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Se você quiser fazer isso em 10 anos, você vai ter que guardar todo mês 5.392 reais com 84 centavos. Se for fazer em 20 anos, 1.647 com 41 todos os meses. E se for em 25 anos, 593 reais com 5 centavos todos os meses. Quando eu falo que enriquecer é possível para qualquer um, é isso, é matemático. Se você colocar na ponta do lápis, se você fizer um cálculo matemático, você consegue chegar a esse milhão. É óbvio que para fazer isso em 5 anos, você tem que guardar 13 mil reais todos os meses. Não é todo mundo que vai conseguir. Então, a proporção de pessoas cai que conseguiriam fazer isso hoje. O porém é que se você tiver esse dinheiro, você consegue alcançar. Aí que entra, talvez, uma virada de chave. Ficar rico é matemática. Isso a gente não tem como dizer que não, porque é simplesmente juntar dinheiro, deixar que esse dinheiro renda mais dinheiro e juros compostos. Aquilo que a gente aprendeu em matemática básica na escola. Agora eu vou falar um pouquinho do que eu passei. Do que eu passei. Eu, Rodrigo Colombo, hoje com 31 anos, comecei a investir em 2009. Meu primeiro investimento foi com 50 reais. Naquele momento, eu não poderia investir 13 mil reais. E alcançar o meu primeiro milhão era algo muito distante e quase impossível, certo? Quase não. Era impossível naquele momento. A única coisa que tiraria a palavra impossível dessa equação é que eu decidi que eu daria o meu jeito. Eu decidi que eu daria o meu jeito. A minha vida foi passando, as coisas foram acontecendo. Quando eu descobri, então, que eu seria pai, eu falei, beleza, agora eu vou ter que fazer o máximo possível. E os meus aportes, os meus investimentos, o dinheiro que eu guardava todos os meses, que girava em torno de 30, 40, 100, 200, 300, 500 reais, passaram para 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 mil. Exatamente porque eu comecei a fazer algo diferente daquilo que eu fazia. Não mudou o que eu faço com o meu dinheiro. Eu consigo o meu dinheiro e eu guardo o meu dinheiro. Aonde, se você colocar na poupança, você vai estar perdendo, inflação e tal. Mas assim, eu quero falar aqui sobre alcançar o primeiro milhão. Não quero nem falar sobre investimento. Quero falar sobre a possibilidade de você chegar lá. Então, quando eu mudei na minha cabeça que eu precisava fazer mais dinheiro, foi quando o jogo começou a virar para mim. Porque da noite para o dia, da noite para o dia não. Depois de alguns meses, eu estava investindo ou guardando 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais do que eu comecei lá atrás. Quando a gente fala sobre guardar dinheiro, quando a gente fala sobre alcançar uma independência, alcançar uma riqueza, aí sim entra a questão de mentalidade. De você colocar na sua cabeça que você precisa sair da situação que você está. Se você tem uma situação onde você ganha mil reais por mês, mil e quinhentos, dois mil, existe um jeito de sair. Eu não vou entrar aqui no mérito de dizer faça isso, faça aquilo, porque eu não estou na sua situação. Porém, eu acredito 100% que se você parar e pensar no todo que você tem, de algum jeito você consegue fazer mais dinheiro. Eu não estou nem falando em economizar. Eu não estou nem falando aqui de você deixar... Ah, não. Se você deixar de comer carne, você... É óbvio, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que esse é o ponto onde entra talvez a cabeça, a mentalidade. A situação que você está, o local que você está, faz o que eu fiz alguns anos atrás. Para, olha para a sua situação e tente entender aquilo que você pode fazer. Dentro do seu alcance, dentro daquilo que você sabe fazer. Com o que você pode gerar mais dinheiro? Com o que você pode fazer mais dinheiro para então sim poder guardar mais, para conseguir mais e alcançar o primeiro milhão, o segundo milhão, o terceiro milhão. Eu, depois que eu bati o meu primeiro milhão, depois que eu me tornei ali um milionário, para o segundo é muito mais rápido, para o terceiro é muito mais rápido, para o quarto é muito mais rápido. Depois, o próprio dinheiro vai trabalhando para você. Um milhão de reais hoje investidos em um investimento simples, te rendem aí 10, 11 mil reais todos os meses. Então, imagina você ainda continuar trabalhando, colocando, guardando e ter ainda todo mês caindo mais 10 mil, mais 10 mil. Então, isso vira uma bola de neve que você não consegue parar nunca. Quando a gente fala sobre enriquecer, é matemática. Quando a gente fala sobre você sair do lugar onde você está, talvez isso seja, então, a parte de mentalidade. Eu posso garantir para vocês que, como eu fiz aqui, esses cálculos que eu fiz aqui, você consegue fazer em qualquer calculadora. Você consegue fazer na internet. Se você for na internet e colocar assim, e eu vou deixar até na descrição, se você for no Google e colocar assim, calculadora do milhão, vai aparecer vários sites que você pode simular valores para você guardar todo mês para alcançar o seu primeiro milhão. Mas a questão aqui é, quanto mais dinheiro você puder guardar todos os meses, menos tempo você vai levar. Se você quiser levar mais tempo, você pode botar menos dinheiro. Se você quer botar menos dinheiro em menos tempo, você vai ter que correr mais riscos. Você vai ter que correr o risco de perder. Então, tudo isso é matemática. Tudo é proporção. Tudo é risco versus retorno. Existem formas de você conseguir mais dinheiro, guardar o seu dinheiro, por exemplo, em um tesouro selic ou em qualquer outro tipo de investimento seguro, que vai te render um bom valor para que você alcance esse primeiro milhão. Alcançar o primeiro milhão, matematicamente, é possível para qualquer um. Agora, eu não conheço a sua realidade para dizer para você, ah, é só você fazer isso. Então, por isso que eu te digo, para você fazer o que eu fiz bons anos atrás. Para, olha para a sua realidade, olha para aquilo que existe do seu lado, olha para as oportunidades que você tem. Quando eu decidi mudar, eu sempre fui músico, toco violão desde os meus 10 anos de idade, cuidava do som na igreja. Quando eu decidi que eu iria fazer mais dinheiro, exatamente para ter uma vida mais estável e tranquila depois de alguns anos, eu comecei a cuidar de som, de festa, fazer som de festa, fazer som de casamento, festas de 15 anos aos finais de semana. Isso já começou a me gerar 500, 700, 1 mil reais, 2 mil reais por final de semana, dependendo com o que você trabalha, o quanto você quer se desgastar com isso. Eu ainda tinha o meu trabalho do dia de semana normal, trabalhava com internet, sempre fui rato de internet, comecei a fazer site, comecei a vender site, comecei a anunciar empresas na internet. Então, olha só, com poucos movimentos dentro das minhas habilidades, do que eu sabia fazer, eu consegui aumentar os investimentos que eu fazia com uma proporção muito grande. E qualquer um consegue, você só precisa parar, entender um pequeno movimento que você pode fazer, talvez, para conseguir um pouco mais de dinheiro, fechou? Matematicamente, é possível que qualquer um alcance um milhão de reais. Isso não quer dizer que você é rico ou que você vai ter carrões e mansões, apenas que você alcançou um milhão de patrimônio, esse número que é mágico, e a maioria das pessoas buscam e sonham com ele, fechou? Então, é isso, quero te encorajar e dizer que sim, é possível ir matematicamente, isso também, querendo ou não, financeiramente, é possível que você alcance esse número, depende somente de você dar esses primeiros passos, que com certeza são os mais difíceis, fechou? Se você gostou desse vídeo, se você se inspirou em algo que eu falei aqui, deixa o seu comentário aqui embaixo para mim, se inscreve, deixa o seu like, a gente se vê nos próximos vídeos, um abração, até mais, tchau, tchau.